Esse, esse é o teu ZL, o moleque é boladão Boladão, 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 boladão O, 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 o Didi Santos Mac tá soltando pancada Os, os, os eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, me contra a bordo sem carinho Vem fuder, me contra a bordo sem carinho Os, 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 os Catrampado sem carinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrampado sem carinho Hoje é dar meu tacatório pra lançar gostosinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho O DJ Santos Mac tá soltando pancada Catrampado sem carinho Hoje eu vou te arrebentar, tacar no teu buraquinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho Hoje é dar meu tacatório pra lançar gostosinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho Hoje é dar meu tacatório pra lançar gostosinho Vem fuder, catrampado sem carinho Vem fuder, catrampado sem carinho Hoje é dar meu tacatório pra lançar gostosinho Vem fuder, catrampado sem carinho 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 Tchau, tchau, tchau